O Vini matou de um jeito que escondeu meu corpo, mano. O Rodolfo teve que passar por lá duas vezes pra achar meu corpo, velho. É, eu não tinha visto. Ele me passou bem na hora que eu morri e depois voltou lá e achou. Dá pra achar uma coisa que o assassinozinho... Não, ele foi suspeito porque ele foi falar do cara... Tipo assim, você tinha acabado de falar do Vini, aí ele foi lá e te matou. Aí foi mais suspeito ainda. Ele falando de mim. Sim, ele falou de você no começo. Esse assassino... Já começou. Já, já começou. Você tava na frente e não tava conseguindo pegar. E aí? Está superface. O King fica parado com medo Ele fica paradinho Tá destemido por que hein King O que que foi? Tu tá muito destemido Já era, já era Ih, Anya salvou Eu ia matar ela Que isso, faz isso não Acabou, no nome de Jesus Eita Eu achei que ela tinha te matado O Rodolfo só morreu Deixa eu falar O Rodolfo morreu lá na cozinha Eu esperei um tempo Pra poder reportar Eu fui andando por aí Pra ver se tinha alguém perto Eu ia falar O Pieta vai lá perto, sei lá Só que ele tava morto no mesmo lugar que eu matei você no último vídeo É, então o pior é que tava nós três É, Vini, assim Eu acho que é o King Ué, por quê? Também tô achando Você tava com a Fran? Eu tava com a Fran, velho É aí que tá Eu também acho Mas ele tá muito silencio A Fran, você que é a Fran não é Eu tô silencioso Eu tava esperando você falar Eu vi ele passando pra cozinha uma vez Eu vi ele passando pra cozinha uma vez Depois ele sumiu Ele não tava lá embaixo Ele não tava na cama Eu tava no servidor Eu cheguei lá com o Richard e com a Fran Não, ó Tava eu e a Fran lá O Richard saiu Depois ele voltou pra ver se eu tava morto Quem dirá que ele não matou o Rodolfo nesse tempo Mas daria Mas teria tempo de você matar ele Oxe, eu não vi tu lá, não Eu tava do seu lado, amor Não, você viu Ele tava Ele tava lá Só que ele chegou depois Dava tempo de você ter matado Sem tempo, sem tempo Eu vou no Richard É, o King É, ele tá me culpando Tão jogando sem justificativa Não, vocês tão matando sem justificativa Ô, Biel Eu vi você subindo pra cozinha Ganhamos Você é o King do Rio do Crime, cara Ganhamos Ah, tava eu e a Fran lá O Vini reportou Eu falei Pode ser o Vini Aí o King votou em mim Não Não, então Mas o King demorou absurdo O engraçado Rodolfo ficou no meu pé lá Ele, ó, o King paradinho Que medo Aí eu atirei nele É, ele destemido assim É, paradinho Eu falei Não, eu tava meio bugado Eu tinha selecionado o 3 E como que mata, gente? Aqui Você tem que selecionar o 2 Você tem que escolher a arma No grampeador No slot E aí matar a pessoa Aí já tira a arma da mão Porque a arma te entrega Eu tinha selecionado o slot 3 Aí não tava conseguindo mudar pro 2 Tava bugado Aí por isso que eu demorei a te matar, Rodolfo Ó Terceiro que quando eu vi o assassino Ele só vai embora Ele não fala nada sobre isso Ele não fala nada no começo Não, muito, muito suspeito Tá, eu não vou jogar o gato Tá, eu vou jogar o gato Ai, que susto. Opa! Opa! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Ai, que medo. É, o Rodolfo, de que lugar que você foi? Como assim que eu mando cara me acusa, velho? De que lugar que você foi pra cozinha? Eu tava na cozinha fazendo o meu sanduíche, tá? Jesus. Sim, mas qual foi o caminho que você pegou pra ir até lá? Eu fui, eu levei o café e fui pelo lado de fora. Aí eu fui pela recepção, fiz o número desse cartão e fui pra cozinha. O que que aconteceu, eu vi a fria morta nas câmeras e o Rodolfo era o mais perto. Tá, eu... Sei lá, ele tá me acusando, tipo, de graça, assim, sei lá. Eu voto no Rodolfo, Bia. Eu vou no Rodolfo. Eu vou no você, porque você tá me acusando e eu sei que eu não sou. Meu Deus, e agora? Tá, eu vou acreditar em você, Bia. Ah, eu também sei que eu não sou. Ou no Rodolfo? Não, cara. Eu não sou eu. Ó, na minha opinião, é ele. Mas se for você, Bia, eu vou ficar muito bom. Obrigado, Vini, por fazer o jogo pra mim. Jogou bem. Jogou na minha rota. Amor, não sei se você sabe, você fica muda quando você tá morta pra gente. É, então. E aí, depois... Eu vou lembrar disso. Mas eu não falei nada, Vini. A próxima vez que você confiar em mim é você. Tá bom. Eu falei toda a minha rota, meu Deus. Não, o pior que minha desculpa ia ser que eu tava na cozinha. Aí o Rodolfo tava na cozinha. Aí eu me perdi todo, porque eu tava dentro da sala vermelha. Nossa, Vini. Eu vi você saindo. Não, Fran, não é normal quando você vê alguém. Você pode me enfiar. Saiu na porta vermelha, só pode ser encostado. Que louco aí. Oi, oi? O que que tem, eu? É. Você tava saindo da vermelha, eu vi você saindo. Mas aí tinha uma desk bem do lado, eu fiquei em dúvida. Não, você não viu eu saindo. Vai admitir. Opa, Deus. Não sei. Opa, Deus. Opa, eu tava na nossa cabeça. Oi? Aham. Como assim? E aí, Rodolfo? Tá muito destemido de novo, hein? Que destemido? Tá maluco? Tá maluco? É, agora eu aprendi da última vez. Pra cá. Ó, a gente tá junto. Fran, Fran. Fran, Fran. Nossa, gente, eu tava lá embaixo fazendo aquelas do rádio. Quando eu subi, aí eu achei o corpo no chão. Ó, Richard, ô, Rodolfo. Eu acho que... Eu não sei. Porque... Quem que reportou? O King não é, o King não é. O King não é. Foi eu? Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Tinha duas pessoas lá. Eu cheguei e a Fran tava lá em cima do corpo. Tinha duas pessoas lá na... Eu acho que foi o Rodolfo. Porque quando eu saí de lá, da cozinha, ele tava lá. Porque eu ouvi o Richard e o Rodolfo falando. Sai daqui, rá. Então, eu acho que não foi o Rodolfo. Eu tava junto com ele. Ele tava com medo de me pulando. É engraçado. Então é o Vini? Então foi o Vini? O quê? Porque eu tava lá embaixo, fazendo a do rádio. Eu estava fazendo a do rádio. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu, eu cheguei, ela falou, eita, e o corpo no pé dela. Claro, eu nunca vi um corpo no chão. É a primeira vez. Ô, King. Falar que nem eu sem reportar. É a primeira vez que você mata também, né? Como a Fran é iniciante, e ele matou o Richard, que se mexe o tempo inteiro, eu acho que... Tá acabando o tempo, mas tá acabando o tempo. Eu fui na Fran, porque é a Fran. A Fran começou agora. Como é que ela sentou o rádio? Não, eu não sei. Meu Deus, não era o Vini. Rodolfo. Era a Fran. Rodolfo, fica comigo. Pra amigo. Gente, quem é? Boa pergunta. Quem é? Acabou? Eu não tô entendendo. Não acabou, não. Se um mais um morrer, acaba. Assassina. Então foi ele, amor. O difícil de... Ah, vou fazer mesmo. Não fui eu, não fui eu, velho. Meu Deus, eu achei que eu não ia acertar. Eu errei tanto tiro. Mano, ele não viu você atirando, velho. Que inacreditável isso, velho. Ele não viu meu corpo, velho. Ele passou pelo meu corpo. Eu não consegui apertar o botão, velho. Meu Deus do céu, velho. Era eu, amor. Por que você... Rodolfo, você passou pelo meu corpo, Rodolfo. Eu não vi, eu não vi. Eu aproveitei que ele tava me protegendo e protegi ele. E aí, sobrou pra você, amor. É, eu sou burro porque sou teu parente. Me respeita, cara. Vou ficar quieta. Por que você não sentou o que é? Não, você tem que discutir.